Dance Moms revelou algumas estrelas no mundo da dança e das influencers digitais e quem soube aproveitar a oportunidade, encheu o cofrinho ainda na adolescência Uma das mais bem sucedidas é a Jojo Siwa, que na verdade é a mais rica e tem um patrimônio de 12 milhões de dólares aos 16 anos de idade A Jojo foi uma verdadeira visionária e usou tudo que ela podia ao seu favor para ser uma youtuber de sucesso, além de uma referência para muitas crianças A própria Abby Lee já fez a pergunta Abre aspas, quem vai ser a nova Jojo Siwa? A conceituada revista Time fez um perfil contando toda a trajetória da adolescente e eu separei alguns dos momentos mais legais da vida dela, além de outras curiosidades Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados Joelle Joanne Siwa nasceu em maio de 2006 em Nebraska, nos Estados Unidos Ela é filha de Tom, um quiroprático e Jessalyn, uma mulher que é dona de uma escola de dança e vem de uma família de proprietários de espaços para danças de salão Não é à toa que ela conseguiu entrar no reality do Lifetime, né? Em entrevista à revista Time, a mãe da Jojo disse Abre aspas, eu sabia quando ela tinha mais ou menos um ano e meio porque tive contato com muitas crianças Ela adorava ficar no palco e todo mundo parava para vê-la, fecha aspas A partir daí, a Jessalyn passou a fazer vídeos caseiros, né? Da sua filha, de tudo quanto foi tipo Atuando no palco, desfilando ou fingindo ser uma mini blogueirinha Depois disso, a mãe passou a ensaiar a Jojo a fazer solos E levou a criança para participar de testes para recitais e apresentações locais, né? Lá em Nebraska Mesmo ouvindo muito não, ela insistiu e acreditou no talento da sua filha Até uma hora dar certo Em 2012, aos 9 anos de idade, a Jojo teria o primeiro contato que mudaria toda a sua vida Que foi com a Abby Lee Naquela época, o Lifetime tinha um reality de curta duração Chamado Abby's Ultimate Dance Competition Era uma competição entre as bailarinas e a vencedora ia levar 100 mil dólares para casa Além de ganhar uma bolsa de estudos na escola Joffrey Ballet Segundo Jessalyn, ela pensou em mandar o vídeo como que não quer nada E no mesmo dia, a produção entrou em contato e chamou a Jojo para participar da segunda temporada De acordo com a publicação, ela se comportava como uma mini diva Muito empolgada e que se dava muito bem no show business Em se tratando de Abby Lee, vocês sabem que tem barraco e até muitas meninas que ainda são traumatizadas Com a loucura que era o programa Enquanto a Jessalyn pensava em tirar a Jojo Ela disse que a criança se dava super bem e nunca se deixou abalar Pelas tretas que rolavam ali frequentemente Infelizmente, o programa veio a ser cancelado Mas pouco tempo depois, a dupla, mãe e filha Foi convidada para a franquia principal que é o Dance Moms Aquilo era entre 2014 e 2015 Quando a Jojo tinha mais ou menos seus 9 anos de idade O que colocava no posto de mais jovem da temporada, inclusive Como as gravações seriam em Los Angeles e a família morava em Nebraska Que é bem longe de um lugar do outro Os pais tiveram que se dividir assim O Tom ficou em casa com o irmão da Jojo, o Jayden E a Jessalyn ficou com a menina para lá, para a Califórnia Ela explicou que eles tomaram essa decisão consciente E disse à criança que ela deveria se divertir No começo, algumas pessoas acharam que a Jojo não só estava forçando a barra Como tinha também um estilo meio brega Ela era muito autêntica e demonstrava estar também bastante à vontade com as câmeras A Abby Lee deu o apelido para ela de monstrinho ganancioso Mas colocou a Jojo no topo da pirâmide do Dance Moms A Jessalyn fazia aqueles lações e arcos em casa E colocava na cabeça da Jojo para que ela usasse lá nas competições Mesmo contra a vontade da professora, que era a Abby Ela cansava de dizer que a criança não deveria usar aqueles adereços naqueles momentos Mas a mãe alegava que ela não podia obrigar ninguém a usar ou não algum adereço Ela contava para a Jojo que a Abby Lee não queria nada daquilo E que de pirraça a menina fazia questão de usar o maior acessório possível As outras dançarinas comentaram várias vezes durante o programa Que ela era muito barulhenta e adorava dar pitacos Outras até riram também do estilo extravagante dela E achavam que ela não merecia um espaço fixo no ALDC E ela nem sequer precisou também Depois de duas temporadas, Jessalyn e Jojo deixaram o programa para alçar voos muito maiores O primeiro deles foi o contrato que permitiu o lançamento do single Boomerang Música para calar seus muitos haters que criticavam o jeito dela As mais de 800 milhões de visualizações confirmaram o sucesso dela Sem falar no canal do YouTube com mais de 10 milhões de inscritos Segundo a revista Time, a Jojo não era a grande vilã do programa Mas sim a vítima, como as outras crianças também Ela se projetou para o mercado ainda mais radiante Com muito mais glitter, lycra, cores e lantejolas O rabo de cavalo pode até não ser tão adolescente assim Mas se tornou uma marca registrada aí da menina A jovem personalizou também os arcos e os laços Dando o seu toque e conseguiu atrair parceiros para colocar todos esses produtos aí no mercado A empresa que licenciava os produtos, inclusive, é a Claire Uma gigante varejista focada em crianças e pré-adolescentes De lá para cá, estima-se que já tenham sido vendidos mais de 35 milhões de arcos e laços da Jojo Siwa Com a Claire do negócio, a Jojo Siwa se tornou uma referência para o público infanto-juvenil E isso atraiu outro grande contrato para ela, que foi a Nickelodeon A emissora pensou em quantas possibilidades ela teria ao incluir a Jojo em sua grade de estrelas Já que ela cantava, dançava e era forte nas redes sociais Tinha já seus milhões de seguidores Aquela altura já havia ganhado também, né, avatares que remetiam à sua imagem E estavam nos catálogos da Target, da Amazon e do Walmart Esses sites vendiam uma infinidade de licenciados Com a marca dela, né, da Jojo Que vendia aí chifras de unicórnio, tules, fantasias, tênis Tinha almofadas, bonecas, maquiagens e até comida também, né, tipo loitinhos É praticamente a turma da Mônica dos Estados Unidos Só para vocês terem noção do poder midiático e de marketing da Jojo O que ela fez é comparado apenas ao trabalho das gêmeas Ashley e Mary Kate Olsen Que cresceram aí diante das câmeras nos anos 90 É óbvio que nem sempre isso são flores Em junho de 2019, ela se viu envolvida em uma polêmica Já que alguns produtos dela, vendidos pela Claire Foram reprovados em testes pela agência que regulamenta esse tipo de produto lá nos Estados Unidos O kit com sombras, dois brilhos labiais e esmaltes para as unhas Deu positivo para a presença de amianto em dois itens, né, que não foram especificados O próprio governo americano recomendou que os pais não comprassem o produto E embora a própria Jojo tenha se manifestado publicamente com o vídeo e tudo mais, né Os haters só aproveitaram aí para xingar a adolescente ainda mais Aliás, lidar com esses shades também sempre fizeram parte da vida dela, né Se você, quem for dar uma olhada aí nos comentários do canal do YouTube dela Vai ver que eles estão desativados Porque foi uma nova exigência do YouTube, né Para canais destinados ao público infantil Mas quando eles estavam lá, assim, era muito comum ver mensagens de ódio De críticas, né E muitas cobranças aí por mais maturidade da menina Afinal, ela tem 16 anos e ainda tem uma imagem muito infantil Basta dar uma olhadinha também no Twitter Que você vai ver aí muito disso ainda por lá A própria Kim Kardashian foi exposta por sua filha North Quando a criança disse, né, para Jojo Que a sua mãe achava que a youtuber gritava demais Se bem que no Brasil a gente tem uma pessoa que faz a mesma coisa E tem o dobro da idade dela, hein Voltando a Nickelodeon Ela fez participações em especiais do canal E em 2018 fez a vitória no filme Pronto Falei Ganhando pela primeira vez um papel de protagonista Em 2019, ela teve mais um trabalho importante Que foi a dublagem de um personagem em Angry Birds E ainda saiu viajando pelo país também com a sua turnê Dream A ideia era passar por 52 cidades nos Estados Unidos e no Canadá Mas ela já foi também, né, na Europa e na Austrália Ela também apareceu na oitava temporada de Dance Moms Para ajudar a Abby Lee, que passou o programa usando uma cadeira de rodas Devido a problemas de saúde Segundo a Time, essa personagem, né, desaparece Quando você conhece a Jojo Siwa ao vivo Porque é em pessoa, né Segundo a revista, né, ela é muito agradável Animada e divertida Ela é fã da banda Queen e da música Bohemian Rhapsody Ela é uma adolescente normal que gosta do que faz E gosta de ser quem ela é Tudo isso faz com que ela se torne uma marca promissora E mesmo com o tempo passando Ela vai ser esperta o suficiente Para saber fazer muito dinheiro Talvez no futuro ela vire aí uma apresentadora de um programa infantil Ou algo do tipo Porque essa sim sabe vender a sua imagem E aí, você é fã ou não da Jojo? Você imaginava que ela tinha uma conta bancária tão recheada assim? Me conta aqui nos comentários Antes de sair, lembre-se do like E inscreva-se no canal para receber mais vídeos Assim que eles são postados Um beijo, um queijo e até a próxima!